Como eu prometi pra vocês, meninas, que eu iria tá fazendo alguma coisa com as mangas que tinha aqui na minha residência, eu vou tá fazendo, ó, já lavei as mangas, essa daqui é a manga espada, tá bom, meninas? Ela é bem docinha, eu vou tá cortando elas, tirando a casca e deixando só a polpa. Aí, depois, eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Vou estar fazendo uma geleia de manga pra passar no pão, no biscoito e até mesmo pra você estar recheando um bolo, colocando em cima de um sorvete, você vai poder tá fazendo muita coisa com essa geleia de manga. A gente tem que aproveitar o que está na época aqui na nossa região, pra gente tá favorecendo a nossa família, fazendo gostosuras, porque é muito bom a gente fazer tudo com amor e carinho. Então, fica aí, princesa e príncipes de Jesus. Daqui a pouco eu volto. Bem, meninas, ó, eu descasquei a manga aqui, eu coloquei dez mangas espada. Agora, eu vou passar no liquidificador, essa polpa, vou utilizar uma xícara e meia só de água, que eu quero essa polpa, que esse suco fica bem grosso. E depois, vamos coar, porque essa manga aqui é espada e ela tem fiapo. Pra nossa geleia ficar com uma qualidade boa, então, temos que fazer tudo com amor e carinho. Está aqui, ó, coloquei no liquidificador e agora eu vou bater. Coloquei uma xícara e meia somente de água, que eu quero ela bem grossa. Olha aí, meninas, como a polpa ficou bem grossa. Agora, eu vou coar ela e depois voltarei somente com a polpa. Ó, esses são os fiapos, isso daqui eu vou jogar no lixo. E a polpa ficou essa daqui, ó, bem grossa. A polpa está aqui, né? Agora, eu vou ver quanta xícara tem, ó, está coada. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Porque ainda tem aqui, ó, na bacia, se for raspar completo aqui. Deu seis xícaras, né, meninas? Então, eu vou colocar somente três xícaras de açúcar aqui. Dessa mesma medida. Não vou colocar mais açúcar, por quê? Porque a manga já tem açúcar, pra não ficar muito enjoado e ficar uma coisa suave. Vou colocar... Deu seis xícaras de polpa, vou colocar somente três. Uma. Duas. Três. Agora, vou mexer, ó. E aqui, meninas, é fazendo com amor e carinho. Bem, meninas, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Nunca vi ninguém fazendo o doce de manga na panela de pressão. Eu já fiz doce de banana, mas eu vou tá fazendo na panela de pressão. Olha só o brilho que tá. Em vez da gente gastar 40, 30 minutos na panela comum, como eu iria fazer, eu vou fazer na panela de pressão. E a gente vai gastar menos tempo, tá bom? Vamos lá. Conferir junto comigo. Coloquei aqui, ó, na panela de pressão, ela já está fazendo aquele barulhinho. Eu vou deixar aqui, uns 10 a 15 minutinhos. Aí, eu vou abrir e vou deixar descansar cinco minutos e vamos ver como que vai estar a nossa geleia. Vamos gastar menos tempo. Está aqui, meninas, na panela de pressão. Olha. Daqui a pouco, vamos ver como ficou esse delicioso doce. Bem, meninas, ó, vou abrir pra ver como que tá. Olha aqui, ó, já tá ficando bem grossinho. A gente vai deixar engrossar mais um pouco, tá? Olha só o brilho que está já essa geleia. Agora, eu vou deixar. Se passou cinco minutos, vou deixar mais dez minutinhos aqui e depois eu volto. Olha só, meninas, ó, o ponto que fica, ó. Agora, parece que ele tá meio aguado, mas ele não tá, ó. Quando você sabe que está bom o doce, a geleia que você vai fazer, ó, ele fica esses fios aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, ele segura o fio e desce de vez. Aí, ó, ele já tá no ponto. Tá dando pra vocês observar? Então, aqui, ó, ele está quente. E eu vou deixar esfriar e depois volto pra mostrar pra vocês. Mas o doce, meninas, foi tão rápido que eu nunca fiz um doce tão rápido na minha vida. Foi somente quinze minutinho na panela de pressão. Nunca vi por aí ninguém fazer a geleia de manga, o doce de manga na panela de pressão. É a primeira vez. Mas ele ficou ótimo. Aqui ele está quente, mas ele vai esfriar. Olha o ponto, ó, menina, ó. Ele pinga e segura, ó. Olá, minhas princesas e príncipes de Jesus. Eu vim com o resultado final para mostrar pra você como ficou a nossa geleia de manga. E eu vou estar mostrando nesse pedacinho de pão aqui. Olha só, meninas. A consistência que ficou, ó. A nossa geleia, ó. Tá dando pra vocês observar? Chega bem pertinho, ó. Pras minhas princesinhas de Jesus observarem. Aí, ó, vou colocar aqui, ó. No pão. Olha só que delícia. Meninas do céu. Olha, ó. Olha a consistência. Você. Vamos lá. Servidas. Hum. Meninas, com essa geleia aqui, ela ainda vai ficar mais consistente. Você pode estar recheando o bolo, pode estar passando no biscoito, passando em cima de um pão caseiro, que você vai fazer tudo de bom. Olha, deu esse pote bem aqui. E eu vou pegar o outro pote que também deu. Só um momento. Deu esses dois recipientes aqui, ó. Aquela quantidade de manga. Esse daqui, ó, já tá mais consistente. Olha. Vocês estão vendo? Ó. Tá mais consistente. Olha, meninas. Esse doce foi o doce mais rápido que eu fiz durante a minha vida. Eu gastei somente 15 minutos na panela de pressão. E vocês vão lá, assiste direitinho, aproveita e faça na sua residência, que é tudo de bom. Vou ficando por aqui, agradeço e que Deus abençoe todos vocês.